Oi pessoal, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez é pra gente conversar um pouquinho sobre o que que rolou meio por cima aí nessa Gamescom onde o Grounded aí participou e olha que legal, inclusive, que isso aqui já mostra uma baita responsabilidade, tá? O Grounded não só participou, mas como quem foi entrevistado ali, né, o Adam Brannick, quem entrevistou o Adam Brannick pra falar sobre o Grounded foi nada mais do que o Phil Spencer, né? Era pra dizer aí que o cara que trouxe pra cima o setor Xbox aí depois de alguns anos, né, desde ali de 2012, 2013 foi uma época bem conturbada, ele conseguiu recuperar o setor Xbox, é um cara sensacional o Phil Spencer, mano, então é uma baita responsabilidade a gente ter esse cabeça do Xbox aí praticamente, agora ainda possivelmente em Next Vision, etc, enfim, é outros assuntos mas a gente ter ele junto com o Adam Brannick pra falar sobre o Grounded, foi algo fenomenal, diga-se de passagem então é o seguinte, meus caros, o que que deu pra gente pegar um aí por cima, eu já agradeço demais ao Capitão Schultz ele ali, que é um entendedor dos inglês aí, então ele consegue pegar umas coisinhas sempre nas entrelinhas ele já me passou algumas coisas, então agradeço demais que eu já vou citar aqui no vídeo então se você não conhece o canal do Capitão Schultz, segue, tá aqui, todos os vídeos, tá sempre aqui na descrição os nossos parceiros, tá o Capitão Schultz, então se inscreve lá, o conteúdo sempre de qualidade tá fazendo lives diárias do Groundedzinho, então segue lá, meu querido, se você não conhece ainda o Capitão, já segue ele aí e vamos lá, meus queridos, é o seguinte, a gente teve essa apresentação no evento, foi realmente da maneira que eu imaginava, que eu esperava a Gamescom, ela não é um evento de apresentação de jogos, né, necessariamente, ela não é um evento onde vai ter trailer, novidade, jogo novo ela é um evento nível BGS, só que maior, né, onde a gente vai ter ali os devs indo, a galera podendo jogar no evento, testar os jogos ter uma comunicação ali com algum desenvolvedor, então, a Gamescom é isso, sempre foi, é, a gente, quando a gente fala em ter Gamescom a gente não pode esperar tantas coisas, é, raramente rola alguma coisinha nova, algo assim, como foi aí, aparentemente, teve um trailer do jogo chamado Everywhere, então, raramente tem esse tipo de coisa na Gamescom, não é frequente, tá, mas um evento aí que final de ano a gente pode ficar ligado pra novidades aí de diversos jogos, é o The Game Awards, tá lá, a gente realmente rola uns trailerzinhos novos e coisas assim, e a gente vai cobrir o The Game Awards como de custom, beleza? Então, seguinte, o que a gente teve em relação ao Grounded nessa Gamescom, meus caros? Teve um papo bem legal do Phil com o Adam, depois a gente vai, ali, foi mais ou menos 25, 30 minutos de duração, é, a Shaila também teve um papo com a apresentadora ali na Gamescom, na própria Gamescom, conversaram sobre algumas coisinhas, inclusive a apresentadora chegou a pedir uma palhinha sobre a 1.0 e ela falou, não, não posso mostrar, eu queria, mas eu não posso, então, é, a gente não teve uma palhinha de 1.0, infelizmente, tá, eu realmente tava, tava achando que podia ter algum outro, alguma palhinha assim, bombástica, sabe, de mostrar um negócio ali, é, que ia deixar vocês malucos, meio que igual foi o Mant, inclusive, esse é o nome daquele bicho, tá, já acabei falando aqui, mas, enfim, é o nome daquele bicho lá, eu já tinha falado isso nas lives, mas, é, igual foi ele, tá, então, fica a esse critério, mas vamos lá, o que que a gente teria? A gente já mencionou isso diversas vezes, o Grounded, ele vai receber conteúdo após a 1.0, isso parece que foi reafirmado aí, pelo Adam, sobre que existe construções e recursos, então a gente pode esperar que a gente vai ter novidades após a 1.0, sim, o jogo não vai morrer assim que lançar a 1.0, aí no mês que vem, a gente tem isso com certeza, tá, a gente vai ter algumas atualizações pós ela também, e é claro, pô, o jogo teve 10 milhões de acessos aí, 10 milhões de acessos já em dois anos, então, é algo que realmente é gigante, inclusive, talvez até por isso a grandeza do fio, ele inclusive cita isso, né, e a Shaila, a Shaila também menciona que em 48 horas eles tiveram, acho que 5 milhões, algo desse tipo, então, mano, foi, foi algo bombástico, o Grounded realmente foi impressionante, é algo que o Adam cita, que a história é o grande diferencial do jogo, a gente tem aí ele mencionando que a história do Grounded é o que difere ele dos outros jogos de sobrevivência, e realmente isso acontece, o máximo que eu poderia dizer que o jogo mais semelhante à história seria o The Forest, porque o The Forest tem uma história também de lado de laboratório, cientistas por trás e coisas assim, então, eu acho que é o que mais se assemelharia aí em quesito de história seria no máximo o The Forest, tá, ele teria essa semelhança, mas, vamos lá, a gente teria muitos bosses ainda além, né, é claro, do Mantis, isso a gente já sabe, eu já trouxe aí pra vocês o que que rolou lá no DevWorld, então, é, citei que a gente já teria algumas coisas, também arquivos antigos, né, vazando outros bosses, como a própria Formigainha, que também já é um boss confirmado, né, através do Filter Board deles, então, tem bastante coisa mesmo, é, a gente tem outros recursos de craft, né, não somente pra equipamentos, não ponto zero, então, vamos ver aí, provavelmente, estejam até falando sobre, é, o feromônio ou alguma outra coisa relacionada à parte interna ali também, que a gente gosta, né, que tem muita gente que gosta de decoração e tal, provavelmente junto a isso também. A preview da 0.14, ela continua sendo em breve, né, a gente ainda não tem uma data oficial, eles estão trabalhando bastante em deixar as coisas bem redondinhas pra gente, então, é, o Gráudio poderia até, na teoria, ter lançado antes, mas eles estão trabalhando sempre pra deixar tudo bem redondinho, deixar tudo tranquilo pra que lance da melhor forma possível, não lance quebrado e não complique as coisas pra gente, pros players, tá? E a grande coisa que a gente já tinha aí, é, já imaginava, algo desse tipo, eles estão mantendo todo o trabalho pra gente manter o nosso save da 1.0, tá? Então, a gente chega lá no 1.0 e o nosso save tá ali bonitinho, a nossa base criada, nossos equipamentos, inclusive, lembrando que provavelmente foi um teste, né, na nossa antiga atualização, a nossa 0.13, aparentemente foi realmente um teste pra isso, que nem a gente já mencionou diversas vezes, né, eles recetaram somente a história, os arquivos de história, mas as construções seguiram ali no mapa, tá? Então, eles estão focados nisso, eles querem fazer isso com a gente, de manter a nossa construção e tudo mais, mas eles encorajam fortemente que a gente inicie um novo save pra que a gente possa ver as mudanças de início do jogo, né? Então, vale a pena você ter ali, iniciar um savezinho do zero, ter experiência de iniciar o jogo de novo, eu acho que, eu acredito que vai ter uma cutscene, é, início de game, acredito que vai ter outros arquivos ali já no começo também, pra que a gente tenha esse lado de caminhar com as coisas, né? Antes a gente tem ali, agora, nesse momento, a gente tá tendo, é, uma percepção de que a gente tá seguindo os passos do Wendel através das fitas, então, acredito que isso vai ficar ainda mais forte, não 1.0, e por isso vale a pena você iniciar um save do zero, pra você seguir o trajeto de história, é, da melhor forma possível, tá? Então, isso é bem legal, então, faz sentido você ter toda essa experiência de novo, de dificuldade do jogo, eu sei que tem gente que não gosta, que tem gente que vai preferir ficar no save próprio, já tá ali, ó, pei com o equipamento aqui, pá, e tudo mais, vai ser matando 30 bosses do jogo aí, no negócio, mas não, calma, é bem legal você ter a experiência de iniciar um save do zero, a gente já fez, eu já fiz isso inúmeras vezes, inclusive, e eu sempre gosto dessa experiência de fazer diferente, de tentar, às vezes, fazer mais rápido, fazer um speedrun, né? Isso é algo que eu vou tentar quando o Grounded é 1.0, vou tentar um speedrun do Grounded, vou jogar ele ali, vou tentar pegar uma percepção de como fazer ele mais rápido, e vou tentar fazer um speedrun, não vou chegar no nível dos caras que fazem speedrun, mas vou fazer um speedrun ali só pra fazer, tá? Então, enfim, a gente vai ter essa opção aí de jogar o nosso Groundedzinho com o nosso save, aparentemente, e também, se você quiser iniciar um save do zero, ter experiência do zero, é o mais indicado, beleza? Enfim, eu vou dar uma olhada melhor, foram 30 minutos de conversa, eu vou tentar olhar, porque, né, vocês sabem que eu não sou bom dos inglês, então, vou dar uma olhadinha, se tiver mais informações adicionais que sejam importantes trazer aqui, eu vou trazer, então, fiquem ligados, beleza? Mas é isso, foi isso que rolou na Gamescom até então, resumão bem resumido mesmo, agradeço de novo ao Cap, que a gente trocou uma ideazinha aí sobre a Gamescom e tudo mais sobre o que que rolou lá, e, meus caros, lembra de passar no canal dele, vai estar aqui na descrição, tamo junto, meus queridos, valeu, falou e fui!